Amanhã Mas ninguém disse que ia ser fácil, não é? Um presente para Ellen Nós só temos que ficar juntos Vai dar tudo certo Amanhã Na sessão da tarde de férias Essa família vai aproveitar as férias Para relaxar em hotéis de primeiro E fazer novos amigos Com o cabelo Férias da família Johnson Hoje, na sessão da tarde Essa mãe dedica 100% do tempo para a família Sou a mulher eletrodoméstica Muitas vezes a rotina diária Nos faz perder de vista quem somos E ele só tem tempo para o trabalho Você acha que eu fico de férias no trabalho, né? Não faz ideia do que eu daria para estar no seu lugar Ah é? Mas agora que a mamãe saiu de férias Esse pai vai sentir como é a rotina da casa Na prática Para, para Me traz isso aqui Amanhã Na sessão da tarde Atenção Amanhã Uma das mentes mais malignas do universo Vai colocar seus planos em ação Ainda bem que tem um monte de gente de férias Para nos ajudar a detê-lo Estou com cara de mal É Nem tanto Tem certeza Amanhã O Mega-Mente prova que é um mega vilão na sessão da tarde Essa eu estou pagando para ver Eu sou Rosane Rocha Não, Rosane Para a Rede Globo Obrigado e aguardem o que eu sou gostado Eu sou da tarde Eu sou da tarde Obrigado.